O ciclo morfológico 2023 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. Convidamos então para que adentre a pista o jurado Thelmo Ferreira e o jurado auxiliar Rodolfo de Molina. Campeonato Cavalo Menor, sétima categoria, adentre a pista, o box 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Campeonato Cavalo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto